Nós estamos investindo 500 milhões de reais na recuperação e reestruturação das nossas escolas estaduais. Quando dá volta às aulas, que os alunos voltarem e que estiverem dentro dessas unidades, praticamente todas elas passaram por alguma reformulação, alguma reconstrução e melhorias como essa aqui. Isso tudo a gente faz para que os alunos tenham um bom ambiente de estudo, possam melhorar a qualidade educacional e ter um ambiente de conforto e melhorias que nós estamos propiciando. Gostaria de compartilhar isso com cada um de vocês.